Saudações, meus amigos. Pessoal, estamos aqui na Praia das Arnos e eu vou dar uma mostrada como que é a Praia das Arnos pra vocês, pra vocês possam entender melhor, tá bom? Bora lá, vamos comigo. Às vezes eu posso não falar muito porque a Praia das Arnos é em Palmas, Tocantins, tá pessoal? Porque eu não gosto de falar quando tem pessoas, tá bom? E se tiver alguma pessoa lá, eu evito estar falando. Aí eu vou mostrando mais só as imagens. Mas me acompanha aí, vale a pena vocês verem essas imagens maravilhosas que tem aqui. Olha só, aqui são as construções dos bares, né, dos restaurantes. Fica bem próximo à praia. Tá vazio hoje devido a ser meio de semana, né? E até melhor pra gravar o vídeo porque... Olha o espaço aqui, pessoal. É até melhor pra gravar o vídeo. Olha o outro espaço daqui. É até melhor pra gravar o vídeo porque eu não gosto de mostrar os banhistas, não. Eu não gosto, não. Eu gosto de... Mostrar uma coisa... Mas só a paisagem, né? Porque às vezes tem pessoas que estão aqui e não querem aparecer, né? Eu não gosto de aparecer nas filmagens das outras pessoas. Às vezes a gente tá num momento de lazer da gente. A gente não quer aparecer em lugar nenhum, né? Aí eu respeito muito essa questão de pessoas. Olha lá, tem um campo. Um campozinho de... De praia, olha só. Tem um parquinho ali. Essas crianças brincando. É bonito, olha, pessoal. O que vai dar de vocês terem a noção da dimensão do que é a Praia das Águas, né? Aqui é muito voltado, assim, pra praia do povão mesmo, né? Eu gosto dela. Eu gosto dessa praia aqui. Aqui é a praia que o povão vem, o povão se diverte. O povão briga. É aqui. E eu sou muito, assim, voltado pra essas praias que o povão vem, né? Só não arrumar briga, né? Só não ficar procurando confusão, que dá certo. Mas ela não é uma praia perigosa, não. Eu tô falando aí nas brigas, mas ela não é perigosa. É porque aqui tem briga de casais, a mulher briga com o marido, essas coisas. Vocês entenderam aí já, eu acredito. Tô querendo menosprezar a praia, não. É muito boa essa praia aqui. Ah, lembrando que aqui é a areia artificial. Bom, aqui é uma areia artificial. Ela foi trazida pelo... Caminhões, várias caçambas vieram ir pra poder fazer essa praia artificial. Olha lá o visual. Lá na frente, lá é uma draga, tirando areia. Olha só. Tchau. 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 Tchau.